Bom dia! Oi, Pat! Caiu a cortina em dia. Caiu. Todo dia de manhã ele tira... Isso aqui não cai sozinho. Ele tira e joga em cima da minha cara pra eu levar fora. Enquanto eu tô dormindo ainda. Ele não respeita o meu soneco. Ah, meu Deus! As pessoas estão comentando que o carro... Nossa, como o carro parece muito espaçoso. Realmente, é uma beleza. Um espaço de um caixão. Não, aqui tipo seis caixões. Não. Três e olha lá! Depende. Se for de pessoas... Se for de pessoas dividir em quatro aqui, já é maior. De quatro caixões. Nossa, por isso que eu quero ser cremado. Você também? Assim, você desenvolve a técnica de se vestir deitado. Mas em compensação, né? Bora, cara, gente. Sai pra rua. Aí! Não existe limite. A casa é pequena, mas o quintal é grande. Enquanto a nossa baixinha puxa o nosso café da manhã, eu tava enchendo as nossas águas aqui. Mas agora a gente tá no momento. Passei também o silicone ali. Já eu mostro pra vocês também. Enquanto a gente enche as águas aqui, eu vou mostrar um negocinho pra vocês também. O cheirinho sempre que passa aqui é muito bom. As nossas águas aqui, eu já tinha mostrado pra vocês nos outros dias. A gente tem duas sujas e duas limpas. Essas são as sujas. Uma já acabou ali atrás, que a gente usa pra limpar a louça e tal. Então a gente tem mais um galão, que deve durar... Cada galão desse dura dois dias, mais ou menos, pra gente estar endurado. E aqui também a gente dura um pouco mais. Aqui tá vendo? Só que agora a nossa água tá no final. Essa aqui é a água potável daí pra gente beber. E esse daqui, esse aqui também tá totalmente vazio. E esse aqui agora já tá... Esse aqui é só pra fazer o café da manhã, vai? Dá pra fazer mais uns quatro cafés. Então a gente tem água pra uns dois dias. E eu mostro pra vocês ali agora que eu tava enchendo. Eu acabei de encher, na verdade, eles. Depois de cheios, a gente só coloca eles aqui. E aí eles ficam a mão pra mim e pra baixinha. Que tão dirigindo ali. A gente bota a mão pela frente, tira as garrafas e vai tomando as águas. A gente deve ter ali... Eu acho que deve ter em média uns 10, uns 15 litros deve ter de água, mais ou menos, aqui. Nessas garrafas todas aqui, espalhadas aqui. Acho que 10 litros, vai, sei lá, por aí. E aí isso aqui dura pra gente, geralmente, dois dias também andando, rodando. Então agora no nosso planejamento, a gente tem dois dias, a gente começa a procurar água potável pra gente completar todo o sistema de novo e aí a gente continuar nessa história. Eu passei um silicone aqui nessa antena. Os acabamentos não ficaram do melhor, mas olha ali, ó. Peraí que eu vou dar um zoom. Aí, ó, dá pra ver? Tinha um buraco enorme entre a parte do carro e a antena. E aí isso fazia com que provavelmente estivesse entrando um monte de água pra dentro do carro. E essa parte, geralmente, aqui não é tratada. Aí pode estar gerando ferrugem por dentro. Então eu passei o silicone. E eu sei que em alguns dias atrás, isso aqui, na verdade, começou a vazar água e tal e entrou aqui dentro do carro em algum lugar. Mas eu não tenho a menor ideia. Eu não consigo ver absolutamente nada. Aqui por baixo também não tem. Tirei essa canaleta aqui, eu também levantei. Não tem nada aqui. Também é só metal. Tá tudo super feitinho. Então eu não sei direito aonde passar. Não sei se foi um excesso, mas mesmo que tenha sido um excesso, né, rapaziada? A verdade é essa. Eu não sei onde colocar alguma coisa, né? Eu não consegui comprar um mapa da Europa, mas a Europa é tão grande. A Europa inteira é tipo um Brasilzão, velho. Olha aqui. Vamos ver se eu consigo fazer o riscado. E agora a gente consegue acompanhar todo mundo pelo mapa. Tá ficando legal, meu povo. Vamos lá. Começo aqui. Daqui a pouco eu passo para vocês, tá vendo? Uh, as passagens todas. Uh, estamos aqui embaixo. Oi. Oi. Nossa, ele é grandão. Eu estava lá na frente preparando os vídeos para os membros. É isso aí, né, Peitinho? Tá, a gente chegou por aqui. Aí, vamos ver. A baixinha que é perdida. Entramos em Hamburgo. Aí a gente fez esse rolezão. Alemanha, Berlim, Dresden. Aqui tinha aqueles picos de pedra, legal. Aham, o castelo, o primeiro castelo. Beleza, a gente foi avançando aqui. Kessel, aquela cidade antiga da Alemanha. Lembra que a gente foi a primeira vez. Como é o nome daquela construção? Inchaimel. Inchaimel, isso. Entramos em Amsterdã, Holanda aqui. Países baixos. Bruxelas. Aí a gente entrou para o Reino Unido. Aham. Londres. Não tem limitação de país aqui? Tem, mas é tão grande que daí é só uns escadinhos assim. Tipo aqui, por exemplo, a gente está fazendo um limite aqui. Estou vendo uma linhazinha muito minúscula. É assim, traçadinha aqui. Isso, é muito minúsculo. Beleza. A gente entrou então aqui na Inglaterra. A gente fez Londres, né? Deu um rolezinho aqui por cima. Foi até a ponta. Aham. Stonehenge e tal. Aí entramos aqui então em França. Fizemos Paris. Aí a gente foi até Chamonix, né? Na fronteira com a Suíça e estava chovendo muito. Deu uma meia volta. A gente estava com uns problemas resolvendo também. Uhum. Voltamos e aqui a gente entrou em Itália. Agora é Itália. Uhum. Aí a gente veio até... Milão, Veneza, Roma. Aqui, Roma. Pisa. Uhum. Gênova. Aí passamos Canis. Uhum. Aí entramos na França de novo. Uhum. Barcelona. Cananá, Madrid. Aí ficamos para Portugal. Passamos aqui pelo litoral, Lisboa. Nazaré, Fátima. Lá e bum, chegamos aqui embaixo. Uhum. Tá, mas Espanha. Ah, está aqui? Barcelona, Espanha. Uhum. Eu sou meio perdida. Eu sou... Nossa, mapa definitivamente não é uma habilidade minha. Eu tenho zero localização. Até bom, gente. Vou pontuar aqui, tá? Porque tem gente comentando no canal. Ah, vocês não vão para a Inglaterra. Vocês não vão para a Itália. Tipo... Tem que fazer a maratona. A gente já passou. Isso tudo a gente... Claro que a gente não costurou. Tipo assim, ah, Itália. Pô, tem a ponta da botinha. Tem outros... Mas aí... Essa é a primeira volta ao mundo. A gente precisa de dois anos na Europa, igual a gente fez de Brasil. Para daí conhecer tudo. Bom, agora vamos... O que eu vou continuar aqui? Vou riscar para vocês e já termino aqui. Tem que fazer a subida aqui. Você falou onde? Por aqui? O ponte do guard está aqui, ó? Ah, aqui, ó. Aham. Então a gente está aqui. A gente passou muito perto da outra vez, ó. É o mesmo caminho. Agora sim. Até fiz de azul para a gente tentar fazer uma segunda cor. Tudo bem que o preto e azul estão muito parecidos. Mas fiz o meu melhor. A gente seguiu, então, agora aqui pela costa, então, da Espanha, né? Vindo aqui, conhecendo. Essa costa foi linda, tá? Toda essa costa aqui, eu acredito que vai ser maravilhosa, tá? Da Espanha mesmo. Vale muito a pena para quem gosta de praia e estrutura. Conhecemos as montanhas aqui em cima também. Fomos seguindo aqui, ó. O que eu falei para vocês. Aqui esse caminho meio que a gente já tinha passado um pouco de praia. Eu falei, ah, vamos tocar. A gente avançou um pouquinho mais. Pegou uma grefe que a gente passou aqui agora. Aquela cidadezinha por cima das montanhas. Viemos por cima das montanhas aqui também para mudar um pouco a rota. Avançamos aqui, passamos aqui e paramos em ponto do guard. Que é onde a gente está hoje. A gente avançou um pouquinho mais para frente. Que a gente está em ponto do arco. E a gente vai seguir para cá, ó. Assim agora. Para a gente pegar a mão blanca aqui agora de novo. Chamonix. E aqui a gente entra na Suíça de novo. Tá vendo? Aí. E assim a gente faz umas rotas diferentes, ó. Na saída do nosso acampamento, a baixinha está toda encolhida ali, que ela está com frio. A gente estacionou o carro aqui, eu estou vendo, tem bem tranquilo, tinha mais gente. Mas a gente passou aqui por uma outra ponte agora aqui que deu para ver já, né? Mais legal que aquela do vídeo até agora. Mais legal, é. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver. Às vezes a gente consegue até mais um banho. A baixinha está meio que negando. Mas eu gosto de uma água. Vamos ver ali. A não ser que seja quentinha a água, igual era lá na Portugal. Mas acho que a probabilidade é bem pequena. Uau, olha lá, nossa, tem uma praia linda ali embaixo. Uau, olha que lindo isso, gente. Uma ponte natural. Pelo que a gente deu uma olhada, ponte do arco então, né, baixinha? Nossa, que incrível isso. Nossa, olha lá. Ah, vamos lá, eu vou dar uma entrada. Não tem ninguém na água. Ah, claro que tem, olha as galera lá. Chegamos na praia. Gente, areia, areia. O que não tem de areia nas praias aqui, tem areia nesses lugares. Olha que loucura. Nossa, mãe do céu. Tem mais ou menos uns 50 metros aqui, acho que de altura. Gente do céu, olha que lugar lindo. Uau. As pessoas fazendo caiaque ali também, ó. Uau. Ah, eu vou pra dentro. A baixinha nem veio. Ela falou, não, tô com muito frio. É muito gostosa essas águas e curioso também, tá, porque a temperatura aqui ontem bateu, acho que uns 20 graus à noite, então a gente tá vindo de manhã cedo. Se fosse no Brasil, eu não sei se aqui no Brasil, acho que a correnteza é mais forte, porque os rios aqui tão parecendo assim, quase sem correnteza. Ele tem uma correnteza, mas tem que, meu, sei lá, muito, muito lenta mesmo. Ele só vai cruzando, eu acho, os estados. Então a água é quente aqui, não é quente, mas não é aquela água gelada do Brasilzão, sabe, que a gente tem aquela água geladona. Mas é muito gostoso, gente, é muito, muito gostoso esses rios que a gente vem passando. Continuando ainda um pouquinho na região, a gente subiu, acho que no ponto mais alto. Uau, tá lá. Onde é que a gente tava? Uau, olha essa região aqui da França. Uou, uou, uou. Pit stop estratégico para encher as nossas águas, né, Pedro? A baixinha tá... É, a gente encontra assim, às vezes no meio do caminho. A gente vem seguindo por essa região aqui. E é muito legal aqui na Europa, gente, quando a gente vai andando, que tudo é asfaltado, gente. Tudo, tudo, tudo. Não importa o lugar que a gente tá passando, sempre asfalto. A gente tá nos vilarejos muito pequenininhos. Até tem um castelo lá, mas tá super quebrado, né, o castelo. Mas lá em cima, tá vendo, dessa cidade. Todas elas de pedra, muito bonitinha. E vamos ali, vamos ver se a gente acha, então, a bica da cidade aqui. Onde é que a galera vem pegar água. Os vilarejos, ó. Acho que a gente tá passando por uma parte de vinhedos aqui, ó. Tá vendo aqui a uva aqui do nosso lado passando. Meu Deus, pensa numa tranquilidade de vida, né, povo? Que maravilha. Que tal essa bica? Uau! Olha que legal essa bica d'água, meu povo. Parece que é uma bica que abastece a vila aqui. Aham. Olha que legal essa bica d'água. Olha que legal essa bica. Tchau. Seguindo a nossa rota, Aventureiros, chegamos num estacionamento gigante aqui, a gente tá passando pelo interior, passando por rio Teríveis, né? É um palácio ideal, palácio ideal, mas vamos lá conhecer e ver se, acho que com certeza tá aberto, tá cheio de gente no estacionamento, aí eu conto a história pra vocês Olha que charme, né gente? É emocionada pelo interior da França Né? Uau, olha que charme essa cidade, gente, olha que legal Muito bacana E aqui mistura um pouco, né? As ruas estreitas de antigamente, algumas casas mais antigas, assim, feitas com aquele estilo de pedra, mas tudo restaurado Mas tudo novo, assim, também Então, vamos lá É interessante porque é um continente muito antigo, é o velho mundo, né? E só que tudo tem tecnologia embarcada, assim, então tudo foi sempre restaurado e sendo modernizado, apesar das estruturas antigas Tá tudo bonitinho, tudo bem cuidado Seca as uvas, tipo, tem um souvenir de uva aqui Estamos entrando aqui no palácio, no palácio ideal, viu? Olha aqui, gente, já tá ele na nossa frente aqui Parece que além do palácio aqui dentro, a gente tem um labirinto dentro dele que pode caminhar também Olha isso Olha a bichinha de naru que já foca hoje Uau Vocês podem observar que não é algo gigantesco nem nada, mas vocês vão entender o porquê, vamos passear Nossa senhora, nega Olha o tamanho disso, gente Uau Bom, vamos pra curiosidade desse lugar aqui, que eu acho que além do visual diferente de todos os outros castelos que a gente já viu É que esse castelo aqui, ele foi construído por um carteiro Exatamente, um carteiro E pera que tem mais, o nome dele é Ferdinand Cheval, o nome dele E quando ele tinha 43 anos de idade, ele teve um sonho Sonhou com um castelo de princesa E ele resolveu construir esse castelo, então, e ele construiu sozinho Levou 33 anos e reza além da que Como ele era carteiro e ele ainda trabalhava Ele não tinha muito recurso Ele ia coletando pedras, conchas, coisas que ele encontrava pelo caminho Enquanto estava fazendo a entrega das cartas E nas horas vagas ele vinha e ia construindo Moldando, encaixando as coisas que ele achava pelo caminho E construiu, levou 33 anos pra deixar pronto esse castelo Olha que engraçado Nossa, e é gigante, tá? Mas a gente pode ver assim, ó É bem manual É desengonçado as coisas Mas muito legal, assim, muito grande, gente Muito, muito grande mesmo Olha isso É, então E a gente faz uma, tem uma mescla aqui Uma mescla de meio oriental, uma mescla de meio gótico E diz também que era pelo caminho que ele ia fazendo Ele ia olhando as fachadas, né, os vizinhos diferentes Ele não era engenheiro, não era arquiteto, não era nada Então, tipo, ele observava e ia colocando E por isso que é uma mistura de tudo Ele era um sonhador Uau Curioso, diferente É aqui, então, ó Caramelo solto É gostoso? É gostoso? É gostoso? É gostoso? Aí ele tem gosto de café Nossa, o meu tá maravilhoso também, tá, gente? O meu é de caramelo, então, café Caramelo salgado Com flor de sal Caramelo com flor de sal Mas o da baixinha Eu acho que eu nunca comi um sorvete com tanto gosto de café na vida, né, gata? Gente, é um café gelado e cremoso na casquinha Nossa, é muito bom o gelado dele aqui Agora vamos ver quem sabe as manhas do sorvete mesmo Quando o sorvete tá assim, você nunca come ele inteiro, entendeu? Você faz assim, ó Tá, isso ficou bem esquisito Isso ficou bem esquisito Eu tava botando o sorvete pra dentro, ó Tá vendo? Você bota o sorvete pra dentro Pra dentro, é Botou pra dentro Porque você come a casquinha daí agora com o sorvete Senão você acaba comendo só o sorvete Só sobra a casquinha seca Casquinha ouca Tchê Se você vier a essa região Coma sorvete O castelo fica pra depois Seguindo os planos por aqui Pós um sorvete maravilhoso O Gordin fez uma observação que fez todo sentido Meus sorvetes tinham gosto de café gelado Ou seja, maravilhoso Vou plantar café e vou fabricar sorvete de café lá Mas enfim O que eu ia falar é Tamo seguindo já o nosso caminho E o nosso trajeto agora é sentido Chamonix E na sequência, Suíça E hoje é domingo aqui na França Tudo fechado Não tem um Só a lanchonete, sorveteria e atração turística que tá aberto Pelo que a gente viu E posto de combustível que é self-service E a gente tá sem pão pra café da manhã Sem muitos quebra galhos assim E na Suíça é bem mais caro Então a gente quer fazer mercado Então a gente vai fazer o que? A gente vai ir avançando A gente viu alguns lagos Algumas regiões assim Que a gente vai tentar achar um lugarzinho pra parar Se der pra tomar um banho ainda é plus Porque eu não tomei banho hoje de manhã E aí de manhã Amanhã cedo a gente faz compras A gente imprime o seguro também Que a gente quer imprimir Que a gente tá só com ele em PDF Que também vale Mas empresta é mais fácil Fica na palma da mão E daí a gente continua só amanhã Lá pro nosso próximo destino Que a gente deve chegar em Chamonix Mas é isso Vamos seguir no nosso caminho por aqui A gente falou pra vocês que o diesel ia subir 188 Gasole É meu povo Estamos chegando na região mais cara da Europa 500 pound tanque de combustível Nem tá cheio isso aqui Tá louco O sol tá quase se pondo ali De trás das montanhas Já chegamos perto das montanhas Fica aí Zé Porque a gente vai ali Tomar um banho de lago Né Pedro Nossa a gente veio vindo de longe Dá pra ver um monte de gente na água Ainda tomando banho Eu falei opa É aqui mesmo né Abarrotado o estacionamento Tá vendo E o trânsito do povo voltando Uh Nossa Olha aí Mas galera Tem gente Só que não tem areia né É a grama né A galera usa a grama de areia É Eles chamam de praia né Mas é um lago então É É a praia do lago né É O sol Desceu atrás da montanha ali E chegamos na praia Ali tem uma areinha ó Aquela prainha de pedra Mas é uma prainha Aham Nossa Olha que delícia Não tá gelado Não Ah não é muito gelado Ou sei lá A gente se acostumou com os lagos As coisas de água glaciar Não é Pedro Não Sei lá Tá bem ok a água assim Não tá quentinha Igual aquele primeiro Não não O que eu tô querendo te dizer É que a gente tá acostumado A sempre tá entrando em lago de água glacial E aí agora a gente tá entrando nos lagos normais E tá tipo Não tá ok a água É isso que eu tô querendo dizer Olha isso gente Aquela cor de água de lago né Transparente Tipo verde assim E o fundo é de pedrinha Então parece a praia Parece construída de pedrinha Bem gostosa Nossa Deliciosa Vai constar como banho 60% Passando de ano bem mais ou menos Não Aqui dá uns 80 Sem shampoo Sem nada 80 Só 80 Ah Uma água no cor é 60 70 Tem que baixar Dá a média Nossa baixinha tem umas médias de ano A gente tomou banho de mar E uma ducha de praia Essência Um puto contou 80 A gente vai aqui Tomou um banho de rio E aí você começa a ver Que o negócio tá chegando Perto da Suíça mesmo Porque tem ducha Pra depois de tomar banho De água doce Eu nunca tinha visto isso Quem já viu ducha Pra tomar banho de água doce Né gata Ai essa tá gelada Nossa essa tá bem gelada Essa deve vir da montanha Nossa que pariu Acho que eu vou ficar com a água do rio mesmo Ai essa tá gelada Vai Petit Tem que tomar um banho Mas precisa? Não sei Você que é mais chata Geralmente Mas eu vi uns cocôs de pato Ali do outro lado Então vai Toma água Ai tá muito gelada Vai lá machão Vai Bota a cabeça aí debaixo Entra com tudo Nem questiona Que boa Nossa isso aqui me lembrou aqueles banhos lá no Guatemala no México Gente dói a cabeça Nossa Eu falei pra ti que tinha aquelas águas Que eu não beijei o lugar Entendeu? Meu irmão É tão gelado Tão gelado Que parece que tá quente agora Né Petit Nossa senhora Eu não esperava por isso Nem eu né Não Afi Tão perto da suíte Tinha que ser quentinho né Se tu não tivesse falado do cocô do pato Eu ia desistir Mas tem ali Espera aí que eu vou gravar o cocô do pato Aí eu sei lá Mas tem cocô de pato aqui Tá vendo? Tem o pato cagando E tá acontecendo alguma coisa Aí eu falei Não, não, não Viu? Falei que tinha cocô de pato E uns verme Nossa, acho que eu vou tomar mais uma ducha ali Pelo que a gente entendeu ali na informação O ciclo normal ele volta pro pato Que é saudável Mas ali ele tá indo nas pessoas Então o banho valeu, né Petit? Tá, 65 Eu juro que agora caiu pra 50 pra mim Mesmo com uma ducha Tá dizendo que tem verme ali Vindo pras pessoas A gente pegou um baita trânsito ali na saída Que nem eu tinha mostrado pra vocês Então a gente decidiu pegar ali um jantinho Porque senão vai ficar muito tarde Pra gente fazer comida no carro Aí a gente passou aqui na pizzaria A gente achou essa pizzaria aqui de caminhão E falou, ah, vamos lá, né? Ô, louco Tá fazendo a pizzazinha massinha na hora aqui, ó Show de bola Pedir especial Jabon Filé de creme Frachê Viande rachê Tomara que nada seja peixe Rapé Rapaz Tá o mesmo preço das pizzas que a gente sempre compra Mas tá parecendo tão grande Gente, acho que vai vindo aquelas pizzas gigantonas mesmo Ô, louco A baixinha vai ficar louca Pizza sheriff, tá vendo? Só tem aqueles fornos industrialzão grandão Bem limpinho mesmo Muito legal Delivery Nossa Sabia que vocês iam assustar Eu também me assustei Grande e rápido Aham Gigantão, né? É a maior pizza que a gente já comprou Acho que é mais barata Comida mais barata Agora isso aí vai ser do negócio aqui Tertinho da suícega Pizza romena Acho que os caras eram da România Romênia Eu gostei aí É, vamos visitar a Romênia Um estacionamento lá que a gente já fica pronto depois Vamos lá Senão pode ficar muito tarde, gente Pra gente ir pra lá É que sempre chegar à noite Nos lugares é ruim Que a gente não consegue avaliar direito E como a gente quer sair um pouco da cidade, assim, sabe? Pra gente poder fazer um café da manhã Amanhã também Então é isso Vamos lá Estamos chegando aqui, ó É um estacionamentinho, ó Tá vendo? Ih, olha aí Tem dois aventureiros ali já também, ó Tá vendo? É um estacionamento que ele permite que fique 24 horas aqui, sabe? Tipo, passar uma noite Show, né? Legal Uau! Olha, uma pizza de presuntinho Rapaz, é grande, hein? Tem umas bolonhesas aqui O que que tem ali? Umas bolonhesas? Não sei Mas vamos descobrir já, já Uhum Olha os esconderijos, os esconderijos Os buracos Pronto, tá limpo, zero Lavou 80% limpo Nossa Oi, gente, gente É força de pizza, hein, gato? Já temos café da manhã Você tem? Bom, vamos lá A gente não sabe nem que sabor que é É especial Espero que não seja de tom Não Beijo, umas almôndega Presunto E molho de tomate Uma autêntica Uma autêntica Especial armênia, né, Petro? Então é isso, né, baixinha? Mais um dia incrível se passou Ai, sobrou pizza pro café da manhã Então, bem gordinho Nossa, que pizza enorme, gente Saiu 13 euros Não foi a pizza mais barata Porque a gente vinha pagando 11 Até lá na Itália Da outra vez a gente pagava 9, 8 Às vezes Mas pelo tamanho dela Ela foi a mais barata de todas Porque ela era bem maior Que as outras Mas eu tenho que dizer também Que ela não Ela parecia uma pizza normal, tá? Não era aquelas pizzas Que a gente comia saborosas Que a gente comia aqui na Espanha A gente só comeu uma pizza diferenciada na Itália Na Itália Mas na Espanha aqui também Tava muito boa Aquela que a gente comeu Mas essa tava muito boa também Ah, não tava Essa aqui tava com cara de pizza brasileira Normal, é, então Que é boa Mas eu acho a pizza brasileira Muito boa O brasileiro é ninja Fazer pizza Não, é boa Mas é que eu digo Eu não sei A Itália tem o saborzinho dela, né, Gata? Não, o brasileiro só perde pra Itália Mas é que daí também Quem manda aquele brasileiro Queria fazer pizza melhor Que italiano Fica meio complicado, né? Mas acho que depois Eu gosto muito da pizza do Brasil Porque o Brasil Ele é ótimo Em Esculhambar a comida Dos outros, entendeu? Porque ele bota de tudo em cima E mistura E aquilo fica muito bom A gente Nós somos os melhores nisso A gente pega as receitas de todo mundo Mistura tudo, né? Faz um samba A gente tem pizza de frango Com batata frita É É isso Amanhã a gente deve subir Um bagulho muito louco Tomara que dê um dia incrível Lá em Xamoní Que a gente possa conhecer E aproveitar muito mais Um abraço, baixinha Beijo, queijo Não esquece de se considerar Virar membro, né baixinha Pra ir acompanhar um pouquinho mais A gente de perto E vamos embora Vivendo o mundo afora Vai Vamos viver as aventuras Que vem pela frente Até o próximo vídeo Vamos trabalhar aqui Não sei se vocês já encerrou Mas pra nós Nós vamos editar vídeo agora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau